Oi pessoal, vamos de receitinha hoje? Vamos fazer um bolo de abacaxi. Começando aqui, coloquei 3 ovos na minha batedeira e vou deixar batendo aproximadamente uns 7 minutos até dobrar de volume, tá? Prontinho gente, já dobrou de volume os nossos ovos e agora vou colocar o açúcar. Olha só, vocês estão vendo que eu não enchi a minha xícara de açúcar, tá bom? Essa minha xícara, gente, é 240 ml. Vou bater mais um pouquinho aqui, aproximadamente mais uns 3 a 4 minutos, tá? Deixar bem batidinho, agora está bom. E vamos colocar a gelatina de abacaxi. Gente, pode ser qualquer sabor, tá? O sabor da sua preferência. Abacaxi, laranja, limão, morango, enfim, o sabor que vocês preferirem, tá? E agora vamos colocar os poucos aqui, pra bater bastante, porque a gelatina tem aqueles gruminhos assim, né? Aquelas, aquelas, aquelas bolinhas, né gente? E vai pra dissolver bastante, tá bom? Olha, tem que bater bastantão mesmo. Deixei também mais uns 3 a 4 minutos aqui batendo. Prontinho, gente, os nossos ingredientes já batidos, virou esse creme lindo, eu chamo creme. Virou lindo, ficou lindo esse creme. Vou afastar aqui e mostrar pra vocês. Olha só, que belezura. Aí você fala, Sandra, eu não tenho batedeira. Gente, não tem problema, você pode bater na mão, bater no liquidificador. Como eu falei pra vocês, que primeiro tem que pôr os líquidos no liquidificador, né? Depois põe no bol e bate os secos, mistura os secos, tá bom? Olha, e agora, gente, vamos colocar a farinha de trigo, peneirando aqui a nossa farinha de trigo. Olha a minha xícara também, que é 240 ml, já falei pra vocês. E também não é transbordando, tá, gente? Olha, tá vendo? Certinho, até um pouquinho menos, tá? Pra o bolo não ficar muito seco, tá bom, galera? E vocês perceberam, gente, que eu não tô usando óleo. Nem óleo, nem manteiga. Então, não vai. É tipo um pão de ló, na verdade, tá, gente? E, então, esse bolo não fica tão molhadinho, mas ele fica uma massa maravilhosa, tipo uma massa de pão, assim, fica bem gostosão, uma delícia, tá? E agora vamos misturando aqui, ó, os nossos ingredientes, tá? Gente, é misturando, não batendo, tá bom? Olha, desse jeito, de baixo pra cima, tá bom? Olha, desse jeito que a gente tem que fazer, tá? E vamos colocando o leite. Aqui tem 200 ml de leite. Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Certinho, tamanho de forma, a xícara que eu uso, tudo direitinho lá, tá? E aqui a gente vai mexendo, olha, baixo pra cima, tá vendo? Não pra bater, só mexendo, olha só. E vamos colocar novamente mais uma xícara de farinha de trigo, tá? São duas xícaras de farinha de trigo. Vamos lá, colocar mais um pouco aqui, peneirando a nossa farinha. E aí, gente, pra um cafezinho maravilhoso. Nossa, fica muito bom. Quem for fazer de abacaxi ou de limão pode fazer aquela cobertura, sabe? De limão. Ai, fica tudo de bom, gente. Gente, maravilhoso. Bem gostosão mesmo. Eu, particularmente, gostei. Sempre gostei desse bolo. Fica bem gostoso. Muito fácil de fazer, né? Não tem segredo nenhum. E é isso, galerinha. Vamos que vamos, né? Ó. Prontinho, gente. Agora vou colocar o restante do leite. E vamos misturar aqui mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Aí você fala, Sandra, meu leite tá gelado. Gente, tem que ser leite, é, temperatura ambiente. Tá gelado? Tira antes. Uma hora antes de fazer o bolo, você tira pra, pra sair um pouco do gelo, né? Tem que ser, é, o leite, temperatura ambiente. Gente, aqui, ó, nosso fermento. Não enchi muito. Então, galerinha, esse bolo não é um bolo grande, tá? É um bolo pequeno. Quem quiser, pode dobrar de receita. Tá? Eu vou mostrar, eu vou deixar pra vocês também. Já falei pra vocês que eu vou deixar o tamanho da forma que eu usei na descrição do vídeo. Gente, prontinho, gente. Olha que massa linda. Amei. Prontinho. Agora aqui, ó, a nossa forminha já untada, ó. E vamos colocar a nossa massa aqui no nosso bolo, tá, gente? Lembrando também, que o meu forno já está pré-aquecendo. Desde quando, antes de começar a fazer o bolo, já liguei o forno. Ele tá bem quente, 180 graus. E vamos colocar o nosso bolo lá nesse forno que tá bem quente, tá bom? E aqui, galerinha, vamos colocar um pouco de abacaxi. Esse aqui é um doce de abacaxi que está no canal, tá? Mas é opcional, gente. Quem quiser, não precisa colocar, tá? É um bolo, é um recheio também. Recheio não. Um doce também, que não é muito doce, tá? Porque sempre quando eu faço esse doce de abacaxi, eu ponho bem pouco açúcar. E então, esse doce aqui está no canal, tá, galerinha? Prontinho, gente. Olha, que belezura. Agora vou levar ao forno. Aproximadamente de 35 a 40 minutos. E vou mostrar pra vocês o tempo exato quando tirar do forno, tá bom? Olha aí, pessoal. O nosso bolo já pronto, tá? Olha que beleza. Eu deixei ele branquinho assim porque eu gosto mais branquinho, tá? Quem quiser pode deixar mais um pouco no forno. Aqui ficou 40 minutos, gente. Tá bom? No meu forno, né? Vai de forno pra forno. Aí, passando aqui a faca pra soltar aqui o nosso bolo. Olha só. Vocês viram que eu passei as costas da faca, né? Não a frente com os dentinhos, pra não machucar o bolo. Ó. E agora vamos desenformar, né, gente? Vamos ver como ficou esta belezura aqui. Olha, gente, como ficou bem bonitão. Deixa eu passar pra cá. Ó. Bonito tá, né? Agora vamos ver se tá gostoso. Agora vamos cortar. Olha. Ó os pedaços de abacaxi. Que delícia. Agora vamos cortar aqui um pedaço. E vou mostrar pra vocês como ficou esta massa muito boa, maravilhosa. Que vocês vão amar. Quer dizer, eu vou amar, né, gente? Porque você, infelizmente, não dá pra vocês comer, né? Mas eu te garanto que é muito gostoso. Olha só. Vou pegar aqui, gente, com a mão. Minha mão tá limpa. Ó. Vou pegar aqui com a mão. E vou mostrar pra vocês aqui a massa maravilhosa. Olha. Olha que massa linda, gente. Fica macia. Bem gostosa. Ó. Branquinha. Tá vendo? Olha só que delícia. Tá, gente? Ó. Que maravilha. E muito fácil de fazer, tá? Como vocês viram aí, não tem segredo nenhum. Olha os pedaços de abacaxi. Muito bom, gente. E é isso, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.